Simples detalhes que fazem toda a diferença no visual. Um corte adequado, combinando com o rosto. Eu estou aqui com o expert no assunto, Gê Nunes. Gê, dizem que o cabelo é a moldura do rosto. Você concorda com isso? Olá, Rosana. Realmente, eu acredito que sim. Porque um corte pode ser um corte maravilhoso, executado com o melhor profissional, mas se não for executado com as análises corretas para cada tipo de rosto, moldura, estilo de vida de cada profissional, cada cliente, você pode deixar a desejar. Com certeza. É, e hoje a gente vai mostrar um corte. É uma transformação que você vai fazer ou você vai... Não, na verdade não é uma grande transformação, mas assim, é uma dica, uma dica bacana que você pode estar usando. Às vezes a cliente não quer cortar tanto o cabelo, mas ela quer mudar o corte, né? Ela quer entrar no salão e sair diferente. É o grande sonho, o grande desejo de todas as clientes. Existe assim um corte, Jaquie, você está falando, né? Às vezes a cliente não quer cortar tanto, mas existe um corte, já existiu um momento? Agora é uma pergunta assim um pouco pessoal para o profissional Gê Nunes, mas assim, que ela fala, eu não quero cortar, mas você olha para o rosto dela, você vê que talvez um cabelo mais curto ficaria melhor. Já aconteceu isso com você? Muitas, muitas vezes. O que você faz? Então, a gente tenta aguçar a vontade dela, com certeza, né? Às vezes o rosto dela perde uma franja, às vezes ela perde um comprimento abaixo dos ombros e necessita que seja na altura do pescoço. Então, assim, a gente vai conversando, vai mostrando revistas, vai trocando ideias, até que realmente ela se enxergue isso. Porque é importante que ela se sinta essa grande vontade de cortar também. Porque não adianta só eu colocar essa vontade, esse desejo. Ela precisa se enxergar, ela já pronta. Porque a visão grande, legal, é de você realmente ver já pronto, né? Você tentar visualizar aquele corte, aquela cor já pronta em cada cliente. Isso que faz o diferencial, né? E a cliente, é importante que você tem também, fazer com que ela enxergue esse outro lado, né? Ou depois, não antes. Pra ela ficar feliz mesmo. Pra ela realmente se sentir, pra ela incorporar, pra ela vestir aquele corte, realmente, em todos os sentidos. Tô louca pra ver nossa modelo, vamos ver? Vamos lá. Então, essa é a Solange, Gê? Isso! Tudo bem, Solange? Já é. Linda, Solange! O que nós vamos fazer aqui? Então, vamos dar uns toques, né? Vamos valorizar, aproveitando o comprimento do cabelo da Solange. Eu não quero encurtar, porque eu acredito que a Solange necessita de um pouquinho mais de comprimento de cabelo. Mas onde a gente vai dar uma leveza, né? E até mesmo modelar esse cabelo. Eu gostaria de ver a Solange de cabelo mais ondulados, mais... Pro dia a dia, mais prático. Uma dica pra que ela possa estar usando no dia a dia. Entendi. E valorizando, logicamente, a cor também. A gente vai colocar umas mechas. Ah, é? Vamos enriquecer. Sabe que isso, antes, o cabelo da Solange é um cabelo afro? Isso, é um cabelo crespo, onde ele tem relaxamento, tem coloração, né? Então, assim, tem todo um cuidado. E hoje você pode fazer uma coloração nesse tipo de cabelo tranquilamente. Tranquilamente, graças aos produtos de qualidade que nós temos no mercado, respeitando a saúde de cada cabelo. Eu acredito, assim, é importante fazer uma anamnésia, onde este cabelo te propõe a fazer realmente uma coloração com relaxamento. Tem cabelos que não propõem. Tem cabelo que só fique realmente só no relaxamento. Mas tem cabelos que já são mais grossos, são cabelos com mais elasticidade, com mais saúde. E que realmente, assim, o importante é aquela confiança no teu cabeleireiro, que realmente você tem aquela fidelidade, né? E por isso eu falo muito de fidelidade. Fidelidade é importante porque tem aquela... Você pode conhecer melhor o cabelo da sua cliente. Daí você pode oferecer mais opções, mais trabalhos para cada cliente. Você está no dia a dia conhecendo o cabelo, vendo como é que ele se comporta, né, gente? Exatamente, exatamente. E daí a gente pode ousar um pouquinho mais dentro, realmente respeitando a saúde de cada cabelo. Está preparada? Sim. Então, ao trabalho, mãos à obra. Vamos lá. Uau! Que mudança! Pois é, maravilha, né? Ah, você mesmo, assim. Viu que maravilha? Basta termos cabelos, um bom humor e um corpo e uma pele maravilhosa, né? Menina! Você fez... São tons diferentes no cabelo dela também? Pois é. A Solange já estava com um tom marrom acobreado, só que estava, assim, muito tom sobre tom, né? A gente estava com aquele cuidado que a gente falou, sobre tom de pele, harmonia, né? Para valorizar, como a Solange tem uma pele mais amarelada, eu quis acender, quis dar um toque diferenciado. Criamos dois tons de balaiagens. Aqui nós colocamos um tom de vermelho e um tom de castanho, tá? Para realmente contrastar. Então, ficamos três tons, né? Marrom acobreado, com vermelho e o fundo levemente escuro. Então, isso valoriza, acende, né? E o corte, você mudou! Exatamente. Exatamente o penteado também. Sutilmente, nós tiramos aquela linha reta que ela estava, fizemos um degradê nas pontas de 45 graus. Quer dizer, continuou na linha do Chanel, mas um Chanel levemente mais moderno, mais sofisticado, com mais camadas, né? E o toque foi na arrumação, que é muito importante para você. E não importa fazer o cabelo maravilhoso no salão e no dia a dia não saber arrumar. Não é verdade? O importante é no dia a dia, tem que estar bonito sempre. Para quê? Para que as amigas, para que o espelho, eu falo que o espelho tem que se sentir bem, né? Não é verdade? Então, assim, uma dica é, pode colocar um bob, pode secar, pode colocar um living, pode colocar uma escova levemente, né? Uma escova pequenininha, levemente modelada as pontas e coloca um living, um reparador de pontas. E a gente está aí, maravilhosa. Está sempre linda, né? Quero agradecer a equipe da Unidade ON, a Nilce, que arrasou no acabamento. É, a maquiagem também. A Mônica, que arrasou na maquiagem, responsável pelas make, estando da Solange. Quero agradecer muito a nossa equipe, por isso que estamos aqui. Beijo, meninas. Grandes dicas. E venha nos visitar. Temos grandes dicas aí, nos aguardem. E são três unidades. Nós estamos hoje na Unidade 1, em Rio Claro. Exatamente. Mais uma unidade em Rio Claro. 35271790, aqui na Mãe Preta. Pode conferir pertinho da sua casa. E temos também no centro, na rua 3462 35237765. Piracicaba. E agora também, Piracicaba, todas as segundas-feiras, não vamos esquecer. 34217007. Pertinho do hospital. Nos visite, né? Até semana que vem, gente. Se Deus quiser. Parabéns. Obrigada. Gostei, adorei. Ficou linda. Amei.